Fala galera! Começando mais um Madrigamers! Tudo certo com vocês? Hoje eu vou mostrar alguns games de PC Engine que são tão bons quanto ou até melhores do que muitas plataformas aí. Mega Drive, Nintendinho, Master System até Super Nintendo, hein? Vamos nessa! Tudo certo com vocês, galera? Já passou a aberturinha. Olha aí, ao fundo, vocês estão vendo Adventure Island do PC Engine. Olha aí, gente, na minha opinião, esse game é mil vezes melhor do que o do Super Nintendo, do Nintendinho, ou qualquer outro aí de 8 ou 16 bits. O som é muito bacana, o jogo é bem mais divertido do que o do Super Nintendo e do Nintendinho. E o do Nintendinho também é bem divertido, mas os gráficos aí do PC Engine deram um pau. Olha aí, galera, eu diminuí um pouquinho aí, ó, que aí a gente consegue ver o jogo. Olha, cara, olha o personagem, olha o fundo. Gente, é muito bacana. Eu acho muito melhor do que o do Super Nintendo, do Nintendinho. Então, galera, tirem suas conclusões aí, né? E comentem aí. Não esqueçam de deixar seu comentário. E mesmo se não tiver nada pra falar, cara, coloca uma carinha, coloca qualquer coisa que ajuda no engajamento do canal. Valeu! E se você não conhece o canal MadroGamer, se está chegando aqui pela primeira vez, por favor, inscreva-se no canal, dê aquele like, que ajuda bastante também. Valeu! Agora vamos pra uma outra pérola aí do PC Engine, né? Vamos lá, vamos lá. Olha aí, galera, esse é Rondo of Blood. Na minha opinião, acho que é o melhor game do PC Engine. E, na minha opinião, é o melhor Castlevania de todos os tempos, né? Esse aí é sensacional. Melhor game do PC Engine longe, gente. É demais, é demais. Som sensacional. Jogabilidade essa absurda. Jogo muito bom, gente, muito bom. São altas cutscenes. Cara, me desculpe aí a galera que é fã do Symphony of the Night. Mas esse aí é melhor até que o do PlayStation 1. É o melhor Castlevania de todos os tempos. Gente, gráfico, som. O Drácula X do Super Nintendo, né? É uma versão reduzida desse game, gente. Né? Que é Akuma Ju Drácula X Rondo of Blood, né? O nome desse game. Sensacional. Gente, olha o som dos boss. Gente, é sensacional. Sensacional. Acho que, de longe, essa é a melhor versão do Castlevania. Gente, olha esse chefão. Olha esse chefão. Que sensacional. Ele já aparece lá atrás, ó. Olha esse chefão, gente. É sensacional, ó. Esse é o melhor Castlevania, velho. Comentem, gente. Não esqueçam de comentar aí. Pra mim, supera... Longinquamente aí qualquer um deles. Eu sei que a maioria acha o Symphony of the Night o melhor. Mas esse aí, pra mim... É o melhor. Esse chefão é sensacional. Olha lá atrás, ó. Cara, demais. É demais, cara. Tô mostrando só os chefões pra você. É muito bom, cara. É muito bom. Esse chefão aí também é sensacional. Mas já deu pra ver que eu gosto bastante, né, gente? Vamos pro próximo game! Gente, agora vamos de Prince of Persia. O pessoal chama muito de Prince of Persia. Gente, na minha opinião, é uma das melhores versões do Prince of Persia. O do PC é a primeira que eu vi. Mas quando eu conheci essa do PC Anthony, eu fiquei alucinado. As histórias são sensacionais. A música é sensacional. E esse dá um banho até no Super Nintendo. Dá banho nos... Prince of Persia aí. Acho que de todos os consoles. Depois aí vocês comentem aí, galera. O seu Prince of Persia preferido. Gente, olha a música do game. Parece música de filme. Olha só, cara. Esse aí, com certeza, tá banho no Mega Drive, Super Nintendo. Esse aí, com certeza, tá banho no Mega Drive, Super Nintendo. Não conheço uma versão de Prince of Persia melhor do que essa. Se vocês conhecerem aí, vocês me avisem. Não vem com aqueles 3D, né? Eu tô falando da versão do clássico 2D, né? E também eu prefiro jogar esse do que aqueles em 3D lá, que eu acho que isso é graça pra caramba. Pois vocês também digam aí, se vocês também gostam da versão 3D lá. Tem no Xbox, tem lá, sei lá, no Playstation 2. E no curto não. Olha, gente, parece música de filme, cara. Tem sangue ali nos negócios, ó. Vamos lá, galera. Vamos pro outro game? Olha aí, galera. Street Fighter 2. Versão do PC Engine. Conseguiram botar um Rucard. Um jogo gigantesco. Com essa qualidade de som e imagem, cara. Olha só. Olha, sensacional, cara. Sensacional. Pra mim é a melhor versão, principalmente em jogabilidade, dos 8 e 16 bits, cara. Prefiro muito mais do PC Engine do que do Mega Drive e o do Super Nintendo. Eu acho que só vai perder mesmo lá pras versões 32 bits, né? Do 3DO, né? O 3DO. E o Saturn, o Sega Saturn. E, cara, sensacional. Embora o controle não seja muito bom pra essas coisas, né? Que o controle do PC Engine, ó. Ele é de dois botões, mano. O que que eles fizeram? Soco forte, soco médio e o soco fraco no Run. Aí no Select você troca de chute pra soco igual do Mega Drive. Mas existem controles de seis botões, tá? Mas mesmo assim, a jogabilidade não ficou comprometida e ficou melhor que a do Mega Drive. Vamos pro próximo game, galera? E aí, galera? E aí, galera, esse é o Valles 3, tá? Esse aí é a versão do PC Engine. Tem no Mega Drive também. No Super Nintendo tem uma outra versão que é o Valles 4, né? O Valles 4. Muito bom também. Mas, surpreendentemente, o PC Engine, como é um videogame muito antigo, ele fez a versão do... De todos os Valles, né? Tem o Valles 1, 2, 3. Excelentes! O Valles 1, 2 e 3 são excelentes no PC Engine. Ali, tá vendo? No fundo ficam umas coisas vermelhas piscando. A do Mega Drive é uma imagem estática. Cara, ficou muito bacana. Ficou muito bacana. O som... Não tem nem comparação. O som do Mega Drive é tenebroso. Vou ficar até em silêncio. Preciso ouvir o som. O som do Mega Drive, gente, é tenebroso. Todos os Valles do PC Engine são sensacionais. Mas sensacionais, gente, são essa galera aí, ó. Essa raça que apoia o canal Madro Gamers. Se você quiser ser apoiador do canal, basta clicar aí, torne-se um membro, botãozinho aí embaixo. 3 reais, gente, vocês apoiam o canal. Valeu. E quem não puder apoiar, nem todo mundo pode ajudar monetariamente. Quem não puder, é só dar um like, comente sempre e compartilhem os vídeos nas redes sociais. Vocês vão ajudar muito o canal. Valeu, galera. E lembrando, quando eu chegar a 100 membros, teremos sorteio de um videogame HDMI com dois controles sem fio, que roda Neo Geo, Nintendinho, Mega Drive, um monte de parada legal aí. Cartão SD. Muito maneiro o videogamezinho. Valeu, galera. Quando eu cheguei em 50 membros, eu só tinha um GB Boy aí. Galera, isso é Cotton. Eu já fiz live desse jogo, hein, cara. Eu tenho esse jogo aí no meu PC Engine CD. Gente, é um jogo sensacional. É um shumap fantasia, assim, né? A gente joga com uma espécie de bruxinha numa vassoura. Esse jogo tem no Mega Drive, mas no Mega Drive ele é visto ao contrário. É como se fosse 3D, visto de costas, né? É como se fosse After Burner, assim. Então perdeu toda a essência, né? Toda coisa legal que tem o Cotton, né? Esse jogo é oriundo do arcade. O Super Nintendo tem uma versão também, mas o do Super Nintendo também é bem fraquinho. O do Super Nintendo tem até um som legal, mas o jogo deixou muito a desejar. Eu sou fã da franquia Cotton, um jogo que eu gosto pra caramba. Eu gosto de shumap. Esse é um shumap difícil pra caramba. O shumap fantasia. Coisa de japonês, né? Que é menininha com roupinha de school. Mas é muito bacana, cara. Sensacional. Gente, muito bacana. Se vocês não conhecem... Ia falar de escografia, né? Se vocês não conhecem a franquia Cotton, vão atrás, gente. Vão conhecer que é muito legal. Shumap de primeira. Só um aconselho do Mega Drive, cara. Que eu não sei o que o Mega Drive tá na cabeça, né? Fizeram a versão meio 3D lá dele, né? Que não é 3D. É visto de costa, tipo um afterburner. Coisa horrível. Coisa horrível. Não curti, não. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comentem aí o que vocês acham, valeu? É muito importante pro canal eu conhecer vocês. Não só vocês conhecerem meus gostos. Valeu, galera! Beijo no gordo! 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 Tchau.